Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vivia numa kitlet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, Cadu ela morava na nossa rua Ela andava de bolsão, com nada venceu na vida E o povo com medo, trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo, e o celular da maçã Oh my God, essa novinha tem oliva Viaja um mês pra Paris do outro, pra Bistertão Oh meu Deus, essa novinha tem oliva Cadu, Martins Vem, vem, vem comandante Tu viu que evolução dessa menina, Cadu? Ah, vem com a mão da volta, Jovem Avião Tchau 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 Tchau